Que receber uma visita faz um bem danado a pessoas internadas, disso ninguém tem dúvida. Agora imagine quando o visitante é um cachorro. É o que tem feito um projeto criado em Brasília para dar mais alegria e ânimo aos pacientes. Quando essa turma chega, é um alvoroço. E o ambiente nem parece mais um hospital. Estão lá para alegrar a vida dos pacientes. Mas não há quem resista. Eu acho lindo, porque eu sou apaixonada por cachorros. Depois da bajulação dos funcionários do hospital, os animais são preparados para visitar quem precisa de carinho. E para isso, eles têm de estar limpos. Os cães têm que ter tomado banho, têm que estar com vacina e vermifugação todo dia. Além disso, a gente higieniza as patas dos cachorros, porque eles pisam na rua e não têm sapato que nem a gente. E lá vão eles pelos corredores. Aos poucos, a expressão dos pacientes muda. Toda semana é assim. Os cachorros dão carinho e os pacientes retribuem na mesma intensidade. Como dizer, é o melhor amigo do homem, né? Sete cães fazem parte do projeto. A visita dura em média uns 15 minutos. São pacientes em estágio avançado de câncer ou que estão tratando sequelas de algum tipo de acidente. Para eles, esse encontro aqui é um remédio e tanto para a vida. É bom demais, que é alegre a gente, que a gente fica só no quarto deitado, fica com as costas doendo. Eu amo esse cachorrinho. Eu amo esse cachorro! Vamos lá.